Alô meus amores, tudo bom com vocês? Bom, hoje o vídeo é uma coisa assim um pouco diferente, faz tempo que eu não faço coisas de cabelo aqui no canal mas muita gente tem me pedido pra eu ensinar como eu faço meu babyliss depois que eu cortei o cabelo e tenho mantido nesse comprimento e eu tô fazendo um babyliss um pouco mais podrinho, que não é aquele cacho bonito, muito bem feito é tipo meio com as pontas mais retas e meio, sabe, bagunçadão e eu acho que fica muito mais legal, muito descolado e com esse corte de cabelo mais curtinho, tipo long bob ou outros tipos de cortes de cabelo mais retos ele fica bem bacana porque dá um movimento legal pro cabelo eu vou ensinar vocês direitinho nesse vídeo e eu espero que vocês gostem bastante aproveitem, porque é muito fácil de fazer e vocês conseguem aí fazer sem problema nenhum então bora acompanhar o vídeo vou começar mostrando então os produtinhos que eu costumo usar tem esse Batiste, que é um dry shampoo que dá super volume quando eu quero um volume na raiz eu aplico ele é o XXL Volume, que é um shampoo seco, mas nem sempre eu uso e tem também o reparador de pontas que eu uso imprescindivelmente toda vez esse meu é da Lowell, é um nano ojon, mas pode ser qualquer tipo de reparador de pontas que vai servir pra finalizar o nosso baby, deixar mais hidratado as pirainhas que eu uso pra prender o cabelo e a escova que eu também uso pra finalizar na hora de soltar os cachos o primeiro passo então é você dividir o cabelo em dois separando a parte de cima do cabelo e da parte de baixo como eu tenho bastante volume, se eu não fizer isso, a parte de baixo fica lisa eu divido essa parte de baixo em duas mechas, a direita e a esquerda e eu começo a enrolar a parte das mechas de trás e aí pra enrolar no babyliss eu separo uma mecha nem tão grossa nem tão fina é uma quantidade média assim de cabelo pra dar esse efeito ondulado o legal é falar que o comprimento do meu cabelo ajuda muito nessa questão do efeito ondulado e também o diâmetro do meu babyliss eu sei que vocês vão perguntar, então já vou falar que é da Hot Tools, eu comprei ele nos Estados Unidos numa loja de departamento que chama Ulta Beauty esse meu babyliss é bem grossinho, ele tem uma polegada e um quarto de diâmetro então dá pra vocês se basearem e o legal é sempre falar pra vocês que eu enrolo as mechas todas viradas pra fora pra que o lado direito fique virado pra fora e o lado esquerdo também aí dependendo do lado eu tenho que mudar a posição do meu babyliss e vocês vão reparar também que eu não uso presilha do babyliss eu simplesmente enrolo o cabelo em volta dele e seguro isso também ajuda a dar esse efeito de ondas porque eu seguro a pontinha sempre numa direção contrária assim a pontinha do cabelo vai ficar lisa e aí quando eu solto o cacho eu dou essa puxadinha que vocês estão vendo então isso solta o cacho, não deixa ele toinhonhoi deixa ele mais onda isso é muito importante, é o que faz toda a diferença no nosso babyliss podrinho então recapitulando, a gente tem sempre que pegar uma mecha média do cabelo enrolar ela no babyliss sem usar presilha segurar a pontinha na direção contrária pra ela ficar lisa e segurar por uns 15 a 20 segundinhos que é o tempo que eu costumo segurar a minha mecha depois que soltar, dá aquela puxadinha no cabelo pra soltar o cacho e ele ficar uma onda não esqueçam sempre da direção do cacho, tá gente? que isso é muito importante porque se a gente vira o cabelo todo pra um lado só fica ridículo então é legal a gente sempre virar o cacho pro lado que a gente tá fazendo se você tiver fazendo o lado direito então enrola ele pro lado direito que ele vai ficar sempre virado pra fora depois que tiver todo enrolado a parte de baixo do cabelo você solta o que tá preso na piranha e faz o mesmo procedimento quando eu já termino um lado eu já começo a passar a escova pra soltar o cacho que é isso que vai também dar o efeito de onda no cabelo e não de cacho se você não solta esse cabelo ele vai virar no tonhoinho e vai acabar ficando um cacho então é legal a gente sempre passar a escova pra soltar o cacho se o seu cabelo é um pouquinho mais fino eu aconselho primeiro você passar um fixador e tudo mais e aí no final quando você terminar o cabelo inteiro você passa a escova como o meu cabelo é muito grosso e segura muito o cacho eu já termino um lado e já passo a escova e quando eu quero um voluminho a mais no cabelo então eu abro uma mecha do meu cabelo de cima e aplico o Batiste que na verdade é um shampoo seco mas como ele tem essa função de dar volume fica muito natural então eu aplico só um pouquinho e esfrega um pouquinho com a mão também pra dar essa textura pro cabelo e aí vocês vão ver que o volume acontece sabe? e aí quando a gente terminar é só aplicar o reparador de pontas sempre passando os dedos entre as mechas que aí vai soltando e também você vai aplicando esse produto em todo o seu cabelo o reparador de pontas vai dar um brilho lindo deixar super hidratado e também dá um aspecto mais natural pra esse cabelo que vai parecer que é assim mesmo que você nem fez babyliss, Mori vai ficar lindo bom meus amores então é isso espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo a técnica é muito fácil eu mesma não conseguia usar babyliss antes e aí eu comprei o babyliss e me obriguei a aprender e assim não foi tão difícil eu queimei os dedinhos nas primeiras mas foi fácil e eu já logo me acostumei hoje eu não consigo fazer por outro método na verdade essa técnica é mais pra dar uma ondulação no cabelo do que fazer um cacho propriamente dito mas eu acho que fica bem mais bonito e bem mais moderno também sem falar que o movimento do cabelo é outro fica muito mais legal então me falem depois nos comentários ou lá no Instagram se vocês fizeram e conseguiram aí fazer esse baby podrinho e se vocês gostaram também do vídeo não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal porque aí vocês vão estar sempre ligadinhos em todas as novidades que rolarem por aqui é isso gente um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau 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 Se inscreva.